A CIDADE NO BRASIL Opa, boa tarde, tudo bem? O assunto é a preocupação que os donos de bares e restaurantes têm em melhorar o atendimento. E agora estamos no meio já, estamos no início do verão, mas no meio de um período aí de muita movimentação. Festivo, né? Vocês capacitam o seu pessoal? Então, a gente, o Estado, ele tem uma fama, que é uma fama ruim, inclusive, de ter um atendimento que não é um atendimento padrão, um atendimento legal dos grandes centros, como Rio, São Paulo, né? E a gente está tentando, com bastante trabalho, está mudando essa fama, né? E transformando ela em um atendimento legal, junto ao CIDADE Bares. A gente tem um incentivo muito bom do CIDADE Bares, que foca bastante no atendimento, dando cursos, palestras, treinamentos, entendeu? Para a gente estar motivando o nosso funcionário para poder, quando o turista vier ao Estado, ele lembrar do Estado como a comida capixaba, a culinária capixaba, né? A moqueca, e falar, pô, vai lá que a moqueca capixaba. O caranguejo. O caranguejo, exatamente, né? E o atendimento também, né? Exatamente, com certeza. Você percebe melhoria nessa área? Com certeza, com certeza mesmo. Até os próprios profissionais que trabalham com a gente, né? A gente percebe a mudança cultural dos profissionais do próprio mercado, que ele, antigamente, você pegava um funcionário e você tinha que lapidar ele todo, tal. E hoje em dia, ele já vem bem mais preparado para poder atender o cliente, atender o público em geral. Eu testemunhei um caso desses quando eu fiz uma reclamação uma vez para o dono de um restaurante de Vila Velha e elenquei ali algumas coisas que eu observei, né? E as pessoas também comentaram comigo e, mais recentemente, eu fui e tinha uma pessoa orientando a turma do atendimento, um profissional, uma espécie de educador ali. Achei isso uma iniciativa boa e imagino que isso ocorra também em outros lugares, né? Com certeza. A gente tenta focar no atendimento, né? E está trabalhando para que o atendimento seja visto como um ponto principal do nosso restaurante, né? Um foco total no atendimento e, claro, na culinária também, né? Bom, está chegando ao fim o programa, então só tem um jeito de você checar isso tudo que o Carlos Augusto está falando. Qual o endereço lá do restaurante? Então, o Ilha do Caranguejo fica em Jardim Cambori, na rua Alcino Pereira Neto, número 570. E o Coronel Picanha fica ao lado, né? O Ilha do Caranguejo e o Coronel Picanha. Ali perto da igreja católica, naquela praça, ali, né? Isso mesmo. O Coronel Picanha fica na... Na Carlos Martins. Carlos Martins. Isso. E o Ilha do Caranguejo logo ao lado. Para quem não sabe, é Carlos Martins, sem ser aquela entrada para pegar Norte e Sul, é a próxima ali no hotel Pôr do Sol, não é isso? Exatamente. E aí que você veio aqui, fala logo o nome, já fala logo o endereço, que não tem problema. Com certeza. A gente não tem frescura com essas coisas, não. Com certeza. Vai lá, checa e depois procura o Carlos Augusto e fala, ó, melhorou o atendimento. Precisa melhorar nisso aqui. Exatamente. E aproveita e coma um bom caranguejo. Se não quiser caranguejo, vai do lado ali no vizinho, que tem uma boa picanha. Exato. Muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, obrigado. A gente...